Machixe ajuda a fortalecer o sistema imunológico e tem o poder antioxidante. O fruto do machixe tem um sabor suave, lembrando pepino, e pode ser usado em sucos cozidos ou saladas. Popular em alguns lugares do Brasil, em outros nem tanto, o machixe é uma hortaliça de origem africana que oferece diferentes benefícios da saúde e pode dar um toque especial a algumas receitas. Podem ser utilizados tanto o seu fruto como as suas folhas. A hortaliça é bastante cultivada e consumida na região norte e nordeste do Brasil. O fruto maduro é cozido com ingredientes típicos do nordeste, originando o prato machixada. Já o fruto verde, cru, é utilizado no preparo de saladas ou no preparo de conservas como picles. As folhas do machixe são ricas em fibras e clorofila, podendo ser refogadas de forma semelhante à couve, mas deixa na boca uma sensação de leve ardência. Já o fruto do machixe tem um sabor suave, lembrando pepino. Bons motivos para incluir o machixe ao seu cardápio Se você nunca experimentou ou simplesmente não tem o hábito de consumir machixe, pode se inspirar com os benefícios oferecidos pelo machixe, listado a seguir. Fortalecimento do sistema imunológico O machixe é rico em zinco, cálcio, ferro, fósforo, magnésio, vitaminas B1, B2, B3 e C Estes nutrientes são benefícios para o funcionamento adequado do metabolismo e do fortalecimento do sistema imunológico. Mas quando o machixe é cozido, ele perde parte desses nutrientes, por isso o ideal é ser consumido cru. Poder antioxidante Poder antioxidante Pesquisas recentes têm evidenciado a presença de substâncias antioxidantes, como os compostos fenólicos ácido gálico, que possuem ação anti-inflamatória, combatendo os radicais livres e protegendo o organismo contra o envelhecimento precoce e as doenças degenerativas, como o câncer. Prevenção da osteoporose Devido a presença de cálcio, o machixe ajuda na boa manutenção dos ossos, dentes e cartilagem, Ajudando assim, inclusive a prevenir a osteoporose Prevenção da anemia Fonte de ferro, o consumo de machixe pode ajudar tanto na prevenção, como no tratamento da anemia Benefícios para a pele Devido a presença da vitamina C, o alimento ajuda na manutenção da saúde e da beleza da pele Assim conclui Que o machixe é um alimento benéfico para a saúde Se você ainda não consome, vale a pena pelo menos experimentar Experimentar